Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. O sacerdote é o primeiro amor. E nessa sequência que o João Benito está falando... Rapaz, olha, é um desafio, não resta dúvida, uma nova paróquia, saindo de uma paróquia, senhor do Bom Fim, de Criçá, e assumindo Nossa Senhora da Conceição de Vazido. E estamos aí para continuar a missão. A missão do sacerdote é essa. Desde o sim, incondicional, que dá a Deus, a Jesus, o chamado de Jesus, o bom pastor, para seguirmos essa missão. Então, espere, confio em Nosso Senhor, embaixo do manto de Nossa Senhora, que me ajude nessa nova caminhada, nessa nova missão. Padre, você emocionou, não podia ser diferente, não é? Quando faz um retrospecto da vida religiosa, tinha que ser daquela forma, de fato. A condição humana nos coloca naquela situação, padre, sempre. É, sempre. Eu sou já muito emotivo e nessas ocasiões eu me apego muito às pessoas, tenho uma sensibilidade à flor da pele, assim, nessas situações de despedidas, de gostar, de se apaixonar pelo trabalho, pela missão, pela paróquia em si, pelas comunidades, pelo povo de Deus que me foi confiado. Então, eu creio que é natural, nada mais natural do que essa emoção, esse sentimento que brota do coração humano, de sentir essa saudade, esse cortar esse laço de presença ativa nas comunidades onde a gente trabalha. Mas sempre temos outro desafio à frente e que nos faz recompor com novas amizades, nova caminhada, novo estado de vida que a gente pode dar continuidade, sem esquecer o que deixamos para trás, mas procuramos terreno novo, um pasto novo, um redio novo. Música 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 Tchau, tchau.